Legal. Narada Mone estava viajando pelo universo. Um dia ele resolveu ir até Golokadama e ver o Sr. Krishna ir a Dharani. Ele sabia que os passatempos dele são muito confidenciais, especialmente com Radharani. Foi aí que ele descobriu que Radharani e Krishna não estavam no mundo espiritual. Eles tinham viajado até o mundo material e estavam em Vrindavana. Então ele resolveu vir até o mundo material e encontrar tanto Krishna quanto Radharani. Chegando aqui nesse mundo, ele foi até a casa de Nanda Maharaja. E quando ele chegou na casa de Nanda Maharaja, ele viu que Krishna estava na forma de um bebê e estava dormindo numa bela cama, feita toda de ouro. Todas as vaqueirinhas estavam cheias de prazer ao ver Krishna dormindo naquela cama. Todos ficavam muito satisfeitos simplesmente ao ouvir o movimento de seus olhos. Krishna apareceu na cor escura, com cabelo anelado e todo esse conjunto fazia ele parecer muito belo. Nardamuni ficou muito feliz em ter aquela visão. Ele pôde ver vários semideus, tais como Shiva, Brahma, todos prestando orações àquela criança. Ele se aproximou de Nanda Maharaja e disse Ninguém conhece as qualidades limitadas de seu filho. Nem os grandes semideus, tais como Shiva, Brahma e Ingla, conhecem a verdade sobre ele. As características de seu filho causam grande felicidade em todo o mundo. Tenho certeza que devotos de todos os lugares irão amar muito seu filho. Esse menino será esperança do mundo, pois todos os planetas somente se desenvolvem devido ao amor a ele. Nardamuni deixou a casa de Nanda Maharaja e ele pensava Como pode o Sr. Hari ter aparecido nesses passatempos dentro do mundo material? Se ele apareceu, com certeza sua eterna consorte deve ter aparecido como uma gopi aqui em Viajadama. Eu vou ajudar o meu senhor em seus passatempos. E não tem nenhuma dúvida sobre isso. Hoje irei de casa em casa e irei procurar sua eterna consorte. Pensando isso, Nardamuni começou a visitar todas as casas de Viajadama. E ele foi recebido de uma forma muito refinada por todos os residentes da cidade. Finalmente, Nardamuni achou a casa do rei Vishabano. Então ele disse a ele Você é muito famoso em todo o mundo pela sua natureza religiosa. Eu posso ver que você é muito rico e muito opulento. Gostaria de saber se você tem algum filho. Ouvindo isso, Maharaja Vishabano levou ele até seu refungente filho, um menino chamado Shridama. Shridama conhecia Nardamuni e ofereceu muitos respeitos a ele. Ao ver esse habitante do mundo espiritual parecendo um menino, Nardamuni ficou muito feliz. E com grande afeição ele abraçou o menino. Ele falou o seguinte Seu filho irá ser um grande amigo de Krishna em Balarama. Ele irá se divertir muito com eles, tanto de dia quanto de noite. Ele é muito afortunado, por isso, por favor, tome muito cuidado com essa criança. Nardamuni estava se preparando para sair quando Vishabano disse Ah, ele também tem uma irmã mais nova. Embora ela seja muito bonita, tais como os habitantes do céu, ela nasceu cega. Eu peço a gentileza que, por favor, deixe ela vê-lo. Assim ela pode receber suas bênçãos, já que sua vida como cega vai ser muito difícil. Nardamuni ficou muito curioso e entrou na sala. Lá ele viu a filha do rei Vishabano brincando no chão. Imediatamente Nardamuni tentou colocar ela no colo dele. E ele sentiu muito jubilante ao ver a garota. Ele sentiu o mesmo júbilo que ele sentiu ao ver Krishna. Ele ficou em êxtase. E momentaneamente, ele perdeu seus sentidos e ficou imóvel como uma pedra. Quando voltou aos seus sentidos externos, ele abriu seus olhos e ficou surpreso. E ele não conseguia pronunciar nenhuma palavra. A Inara Dhamuni pensou. Eu viajei por todos os lugares. Eu conheci Prima Louca, o planeta mais elevado do mundo. Eu conheci Shiva Louca, que fica na divisão do mundo espiritual e material. E conheci os planetas mais elevados desse universo. Em todos os meus anos passeando nesse universo, eu nunca vi uma menina tão bela quanto esta. Eu cheguei a ver a menina Parvati, que sua beleza agradava todo mundo. No entanto, essa beleza não é comparável a desta garota. Tanto a beleza de Lakshmi Sarasvati não seria igual a dessa menina. Eu vi a forma de Mohini do Sr. Vishnu, que desconcertou o Sr. Shiva. Mas a beleza dela é ser igual. Eu não tenho poder para entender a verdade sobre essa menina. Ela deve ser a consorte do Sr. Hari. Ninguém pode entendê-la. Só por ter visto essa menina, eu estou sentindo muito amor por Govinda. Nunca senti um amor tão intenso pelo Sr. antes. Por isso eu devo glorificá-la, oferecer orações e respeitos a ela. Então Nara Dhamuni começou a falar o seguinte. Ó Dave, você é a principal consorte do Sr. Hari. Você está sempre imersa na mais maravilhosa das felicidades. Só de ter te visto, eu senti uma grande fortuna. Você está sempre envolvida em falar de Shema Sundara. E isso aumenta a sua felicidade interna. Você é a mais doce, a mais bela, e expressa uma grande alegria e felicidade. Com certeza você é a luz de Mahavishnu. Você é a causa da criação, da manifestação e da aniquilação também. Ninguém pode entendê-la de verdade. Então Nara Dhamuni estava glorificando o Iradharani, mas de repente ele começou a falar de Krishna. Quando o Iradharani ouviu as qualidades de Shema Sundara, então ela começou a manifestar a sua forma completa. Ela apareceu então como uma menina de 14 anos. E todas as suas saques, amiguinhas, também apareceram ali cercando ela. Elas estavam bem vestidas, decoradas com ornamentos. Ao ver isso Nara Dhamuni, não pôde continuar oferecendo as orações. Ele estava tão extasiado, que ficou atordoado e sem palavras. As saques então trouxeram um pouco de água, começaram a lavar os pés de Shema Sundara. E aspergiram um pouco de água em Nara Dhamuni para trazer ele de volta. E essas meninas disseram, Oh Muni, você deve ter servido muito o Sr. Hari. E é justamente por isso que você pôde ver essa bela forma de Iradharani. Até o Sr. Brahma, Rudra e os Rishis, Sids, Munis, ninguém conseguiu ver essa forma. Hoje ela te deu um pouco de Darshan. Ela deixou que você veste essa forma. Oh Brahmana, seja paciente e levante-se. Falando tudo isso, as saques desapareceram dali. E Iradharani voltou à forma de um bebê. O pai de Iradharani, Vishabano, voltou para a sala e ele viu Nara Dhamuni de mãos postas, prestando respeito para a menina. E ele pegou e falou, Oh Muni, Oh sábio, por que você está oferecendo respeitos para um bebê? Nara Dhamuni, que estava extasiado, viu o Vishabano e voltou à sua consciência e disse, Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. E aí, E aí,